Música Hey galera, aqui é Gui Fala Filipe, estou fazendo um vídeo aqui de Matriz Jogaki Então vamos lá Música 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 E o chiquinho dele Aqui tem uma condensão Da Joguça Pode pôr leite condensado Tá bom, vai dentro Vamos parar? Culezinha, né? Sim, mas é Aqui está É um caro de colher É um caro de colher Uma rocha que deve Pequenininho Mas nojo É um caro de colher Então, vamos lá. O que é isso? O que eu quero dizer? Eu vou sentir isso E aí, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.